Bom, vamos construir o nosso primeiro hardware de teste. Então, aqui eu abri o Proteus. Já estou com o Proteus aberto. Aí eu venho aqui em New Project, ou seja, novo projeto, vou criar um novo projeto. Vou chamar esse projeto de Hardware Zero. Hardware Underline Zero. Escolho uma pasta para ele. Eu vou colocar na pasta microcontroladores e seleciono aqui a pasta. Agora está aqui. New Project Hardware Zero. O caminho para ele é esse aqui. Você dá o caminho mais conveniente para você aí no seu computador. Lembrando que para cada projeto é aconselhável que você crie uma pasta para o projeto. Então, eu posso melhorar isso aqui. Criar uma pasta ainda. Vou lá na pasta microcontroladores. E criei uma outra pasta dentro dela com o nome Hardware Zero. Hardware Zero. Criei essa pasta. Vou melhorar aqui. Está dentro da pasta microcontroladores. Vou para dentro da pasta Hardware Zero. Seleciono a pasta. Pronto. Está aqui. O caminho é esse. De microcontroladores Hardware Zero. Dou o Next aqui. Bom, aqui eu tenho os templates para que eu possa fazer o meu desenho. Tem o Default, o Paisagem no Formato A0, Paisagem no Formato A1, etc. Retrato no Formato A0, Retrato no Formato A1. Bom, a maioria dos nossos desenhos vão ficar no Formato A4. Se eu escolher isso aqui, esse Landscape A4, isso aqui é Formato Paisagem, Tamanho A4. Aí ele vem com borda, vem com carimbo, onde você vai escrever os dados do projetista, o que é o projeto e tal. Ou você pode escolher esse Default aqui, que também é Formato A4, só que sem borda e sem carimbo para o nosso desenho. Vamos ficar com esse aqui, por enquanto. Aí, Next. Eu seleciono aqui para criar um esquemático. Normalmente, isso aqui já vem marcado como padrão. Sempre você vai criar um esquemático. Aí, Next. Agora, aqui eu posso escolher em não criar um PCB Layout ou criar um PCB Layout. Ou seja, se eu não quero fazer uma placa de circuito impresso, eu deixo aqui no Do Not Create a PCB Layout. Agora, se eu quero fazer uma placa de circuito impresso, vamos fazer uma plaquinha bem simples aqui, só para a gente aprender como é que faz. Para quem ainda não sabe, muitos de vocês já devem saber. Vamos escolher esse formato Default aqui, que é um dupla face simples. Tem outros padrões aqui, então não vamos mexer com eles agora. Então, vou aqui para o Next. Next novamente. Vou dando Next aqui. Next. Agora, até chegar aqui. No Firmware Project. O que é que é Firmware? Firmware é um software embarcado. Nós vamos usar um software embarcado. Só que nós não vamos desenvolver esse software, ou seja, esse Firmware, no Proteus, no ambiente Proteus. Nós vamos desenvolver no ambiente PCW, que é o editor da CCS. Então, nós vamos deixar marcado aqui no Firmware Project. Se eu fosse desenvolver no Proteus, eu teria que marcar esse aqui, ó. Create Firmware Project. Mas vamos ficar com isso aqui, ó. No Firmware Project. Next. Finish. Pronto. Ele abriu para mim duas abas aqui. Uma é do PCB Layout, que é onde eu vou fazer o layout da minha placa de circuito impresso. E o outro, a outra aba, é do esquemática de captura. Bom, nós vamos utilizar um PIC, que é o 16F877A. PIC 16F877A. A maioria dos nossos projetos vai usar esse PIC. Mas nós vamos fazer projetos com outros também. Então, vamos colocar um OK aqui. E agora, apareceu o símbolo esquemático dele aqui, ó. Clico. Coloquei ele aqui no centro do meu desenho. Ele é o componente mais importante do meu projeto. Bom, vamos usar como dispositivos de saída oito LEDs. Esses LEDs vão ser LED yellow, de amarelo. Basta eu começar a escrever, já apareceu aqui, ó. Aí eu tenho aqui esse LED yellow, um modelo animado. Modelo animado significa que ele vai acender e apagar aqui na nossa tela de simulação também. Tem modelos que não são animados. Então, vamos colocá-lo aqui. Ora, vamos ver as características e as propriedades. Edit propriedade. Aparece aqui um PCB package, que não está especificado. Eu posso colocar aqui, escolher... Para aqueles LEDs PTH de 3 milímetros e 5 milímetros, a gente usa o packa de LED 10. LED 10. Ou simplesmente LED. Está aqui, ó. LED. Isso aí serve tanto para o LED de 5 milímetros, quanto para o LED de 3 milímetros. A distância entre os terminais deles, anodo e catodo, é idêntica. Então, dou um ok aqui. Características desse LED. A corrente... A tensão nominal dele é 2.2 volts. A corrente nominal, 10 miliamperes. A resistência reversa dele é 100K. Se eu quiser saber outros dados dele, eu venho aqui, ó. Resistência série, a tensão de ruptura dele é 4 volts. Ele não aguenta a tensão reversa muito alta, não. Então, tem que tomar cuidado com ele, né? O mínimo tempo para ele acender, 10 milissegundos. Coloca uma cópia dele. E observe que vai numerando na sequência. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8. Vamos utilizar 8 LEDs. Olha, observa que ficou fora do alinhamento aqui. Isso, do ponto de vista estético, é feio, né? Então, vamos consertar esse alinhamento. Eu venho aqui na ferramenta seleção. Posso dar um zoom aqui, ó. Para ficar mais fácil de eu trabalhar. E vou alinhar. Olha, um recurso que eu tenho para alinhar, botar todo mundo com o mesmo alinhamento, é o seguinte. Eu clico aqui, ó. Com o botão direito. Desculpa, eu não tenho esse recurso no esquemático. Eu só tenho lá no PCB. Então, aqui tem que ser meio no visual mesmo. Então, tá. Coloquei todo mundo no mesmo alinhamento aqui. Bom. O cada pino que vai acionar um LED, ele solta 0 volts ou solta mais 5. Se eu aplicar mais 5 volts nesse LED, eu vou queimá-lo, porque ele suporta... O nominal dele é 2.2, né? Estourando, ele vai chegar em uns 2.8 sem ser danificado. Então, eu devo ligar um resistor limitador em série com cada LED. E esse resistor limitador deve ter uma resistência de 270 ou 330 ohms. Isso eu estou falando de valores comerciais que a gente encontra no comércio brasileiro. No comércio norte-americano, no comércio europeu, a gente acha uma variedade maior de valores. Então, vamos pegar 270 ohms, que é 270R. Então, vamos escrever aqui. Minres 270R. Então, esse aí é um resistor de 270 ohms, 1 quarto de watt. Coloquei o primeiro aqui. Segundo aqui. E observa que ele vai numerando na sequência que eu vou colocando. Eu estou colocando no mesmo alinhamento horizontal de cada LED, porque eu vou ligar esses resistores, cada um deles no seu LED correspondente. Bom, e eu vou usar esse porte D para acionamento dos meus LEDs. Então, eu pego o RD0 e ligo lá no R1. Num dos terminais do R1. Pego RD1, ligo num dos terminais de R2. Agora, eu pego o RD2 e ligo num dos terminais de R3. RD3, eu ligo em um dos terminais de R4. RD4, eu ligo no R5. RD5, eu ligo no R6. RD6, eu ligo no R7. E, por último, o RD7, eu ligo no R8. E aí, eu ligo o outro lado do resistor no LED correspondente. E o outro lado do LED, os catodos de todos os LEDs, eu vou ligar e eu vou ligar no Terra. Ground. Ora, esse ponto de junção aqui, eu prefiro usá-lo um pouquinho maior para ficar mais visível. Então, vem aqui no 7, junte um Dot Style, mudo de 20 TH, ou seja, 20 milésimos de polegada para 40 milésimos de polegada. Eu não preciso colocar o TH. Alguma coisa não deu certo aqui. 40. Ok. Não sei por que que não está mudando. 40. Não está aceitando eu digitar aqui. sem querer, eu tinha desativado meu numeral lock aqui no meu teclado, por isso que não estava dando certo. Aí eu reativei. Agora sim. Então, veja que a junção aqui, a bolinha que indica a ligação, está maiorzinha. Agora eu consigo enxergar, com maior facilidade. todos os meus LEDs estão alimentados por esses pinos aqui. O RD0 alimenta o LED D1, o RD1 alimenta o LED D2, e assim por diante, até chegar no RD7, que alimenta o LED D8. bom. Para a maioria das aplicações com microcontroladores, nós precisamos usar um cristal oscilador. Onde é que vai ligado esse cristal oscilador? Vai ligado nesses terminais, OSC1 e OSC2. Então eu vou procurar um cristal, eu venho aqui, digito cristal, eu começo a digitar, cristal em inglês é com Y, viu? Então eu pego esse aqui, cristal de quartzo, estão aqui as dimensões dele, símbolo esquemático, coloco ele aqui, giro ele, então ligo um terminal ao OSC2 e o outro ao OSC1. e o outro ao OSC2. de cada terminal do cristal para o terra. Então eu vou pegar um capacitor, CAP, genérico, está aqui o CAP da biblioteca device, dou um ok. O valor desse capacitor é de 15 pf até 33 pf. Vamos pegar um valor intermediário aqui de 22 pf. 22 picofarads. 22 pf. Para eu não ter que editar tudo no outro capacitor, eu faço uma cópia dele. Já está selecionado, clico aqui e faço uma cópia. Então está aí, agora eu ligo um terminal, um terminal de C2 a um lado do cristal, um terminal de C1 a um lado do cristal, ao outro lado do cristal. Vamos colocar os dois no mesmo alinhamento por uma questão de estética. Está aí. E a junção dos dois eu ligo no terra. Então coloco o meu terra aqui. Aqui. Então está aí. Bom, para você construir um circuito real, seja no protogord, seja na placa de circuito impresso, você vai precisar desse cristal. Para simular, o proteus não necessita do cristal. Ele subentende que o cristal já está lá. mas toda vez que você for a partir do seu esquemático, você for construir um PCB layout, ou seja, uma placa de circuito impresso, você vai ter que colocar o cristal. A não ser que você vá usar o oscilador RC interno do microcontrolador PIC, que isso também é possível. Mas depois nós vamos falar sobre isso quando é vantagem usar e quando não é vantagem usar. quando não justifica ser usado. Para sistemas mais poderosos e que exigem maior precisão de tempo, é sempre aconselhável utilizar o oscilador a cristal. Se você usar o oscilador RC, apesar de você economizar, seu circuito ficar mais simples, mas você não vai ter muita precisão nos seus tempos. o que muitas vezes é problema. A não ser que você não precise de tempos, você não tem necessidade de tempos precisos. Bom, então, aqui o nosso hardware, o esquemático do nosso hardware está pronto, o esquemático está pronto. falta o PCB layout. Mas, ainda falta uma coisinha aqui, uma informaçãozinha aqui, por quê? Esse pique, ele tem que ser alimentado por uma tensão de 5 volts, positivo em relação ao terra. Eu tenho que trazer esses 5 volts de algum lugar. Então, eu tenho que construir também uma fonte. Nessa nossa primeira placa, nós não vamos construir a fonte na placa. Vamos pegar, vamos só colocar uma entrada de 5 volts externo para a nossa placa. Então, aqui, eu paro por aqui o nosso esquemático. Depois, nós vamos fazer o layout da placa de circuito impresso. Bom, eu tinha dito para vocês que nós íamos precisar de uma alimentação de 5 volts. E esses 5 volts vão vir de fora da nossa placa. Então, eu tenho que colocar aqui um conector de dois terminais para trazer esses 5 volts para a nossa placa. Então, eu vou colocar aqui um conector conector com conector em inglês é conector com dois N's, com SIL, single inline de dois terminais. Então, com SIL 2. Então, aqui está o símbolo esquemático dele, aqui está o placa de dele. Então, vamos colocar aqui. Eu vou invertê-lo horizontalmente. Pessoal, quem não souber usar o Proteus, vai lá no e-book Proteus que eu passei para vocês e aprende, Bom, o terminal 1 dele vai ser o nosso mais 5. O mais 5 eu pego aqui no terminals power. Se eu não indicar nada aqui, ele é mais 5 volts. Se eu indicar mais 12, mais alguma coisa, menos alguma coisa, ele vai ter esse valor. o nosso aqui vai ser mais 5. E o outro terminal, o 2, vai no terra. Bom, salvo, né? O ideal é toda modificação que você for fazendo, você já vai salvando. Clica aqui nesse símbolozinho para salvar, né? Save Project e vai salvando. Por quê? Pode acontecer do seu programa travar. Se você tiver usando um desktop, pode faltar energia, você perder tudo, tá? Então, vai salvando para cada modificação que você fizer. Bom, terminei de esquematizar tudo. Agora vamos para o nosso PCB layout. Eu clico aqui, ele vem para essa outra aba aqui. Aí aparecem aqui todos os componentes que eu coloquei lá. Bom, uma placa de circuito impresso tem um contorno que normalmente é retangular. Aí eu vou ter que desenhar um contorno aqui inicialmente fictício para minha placa. Eu venho aqui aqui embaixo no layer selector e seleciono aqui board edge. Board edge significa justamente contorno da placa. Placa em inglês é board, né? E edge é contorno, limite, fronteira, né? Então eu desenho um retângulo aqui, ó. Deixa eu ver por que ele não está querendo segurar. Ah. Component mode. Estamos com... Ah. esquecendo aqui. Muito tempo sem usar, aí acabo esquecendo. Eu tenho que selecionar esse retângulo aqui, Dá um control Z, só que quando eu seleciono o retângulo lá, ele muda de novo. Eu selecionei o retângulo, eu tenho que vir aqui no board edge, board edge, contorno da placa, pronto. Tá aí o contorno da placa, é um contorno fictício. Bom, por que que eu tenho que criar um contorno de placa, mesmo que seja fictício, é para colocar automaticamente os componentes nessa placa. se eu não criar esse contorno, ele não coloca, ele só coloca dentro de um contorno fechado. Bom, aí eu venho aqui em tools, tools, é ferramentas em inglês, e seleciono auto placer aqui, colocador automático. Aí ele está me dizendo que ele vai colocar todos esses componentes aqui, que são todos os componentes que eu coloquei lá no esquemático. Se tiver algum que não está marcado aqui, eu devo marcá-lo. Então, se esse aqui desmarcado, eu viria aqui e marcaria, senão ele não coloca ele. Então, dou um ok. Aí ele vai colocando os meus componentes. Ele coloca em posições aleatórias. aqui, ele colocou os meus componentes. Então, para auxiliar, para eu fazer da melhor forma o meu layout, é bom eu sempre estar consultando o esquemático. Olha, aqui no esquemático, eu vejo que o porte D, ele começa no pino 19, termina no pino 30. Então, eu vou verificar lá no meu PCB layout, quais pinos são esses. como é que eu conto a pinagem de um circuito integrado? É, olhando pelo lado de cima dele, no sentido horário, né? Um, dois, três, quatro, e assim por diante. Aqui é o 40, né? Tá? Então, nós vimos que começa lá no 19, né? Quando eu coloco o cursor em cima, vai aparecendo o número do pino. Ó, 19, 20, tá? Então, vamos deixar o nosso microcontrolador nessa posição mesmo, na horizontal. Observe essas setas amarelas aqui. Isso aqui recebe o nome de vetores de força. São sugestões de pra onde que você deve movimentar o componente, mas isso é apenas sugestão. E nem sempre é uma boa sugestão, tá? É, o melhor é você ir analisando pelo seu esquemático pra ver qual a melhor posição. eu quero movimentar esse R6 aqui, Então, eu seleciono ele, melhor é utilizar essa ferramenta seleção aqui, ó, coloco o cursor em cima dele e aí eu sei que esse lado dele tem que estar ligado nesse pino aqui, ó. Então, eu vou colocá-lo numa posição mais adequada. Vou rotacioná-lo aqui, esse é o meu resistor R8, que vai ligado no meu LED D8. Eu vou colocar todos os LEDs no mesmo alinhamento. Então, vou procurar o LED D8 aqui, tá? Achei aqui o LED D8. Mas, suponhamos que eu não tivesse achado, tá? Aí, eu venho aqui, procuro ele aqui nessa relação, dois cliques nele, dois cliques, aí ele já aparece selecionado aqui, ó. Aí, eu posso movimentá-lo. Eu vou rotacioná-lo. isso aí, você aprende lá no e-book Proteus, hein? Tô partindo o pressuposto que você já sabe, se você não sabe, você tem que correr atrás para aprender. Bom, então, tá aqui o resistor R8 ligado no LED D8. Então, vamos procurar o resistor R7 agora, tá? Resistor R7. Tô dois cliques nele aqui, apareceu aqui, ó. Eu vou movimentá-lo, vou rotacioná-lo, vou pegar agora o LED D7. Tá aqui ele. Vou girá-lo 180 graus. Marquei, foi o D8 lá. Então, para girar 180 graus, eu clico nele com o botão direito, venho aqui, rotate 180 graus. Então, tá aí, o D8 e o D7. Bom, vamos colocar agora o R6. R6. Cadê o R6? Dois cliques nele aqui. Localizei ele aqui embaixo, né? Trago ele pra cá, ó. Vou pegar agora o LED D6. Tá aqui o D6. Aqui, basta rotacioná-lo 90 graus. Colocar todos os LEDs no mesmo alinhamento. Ah, detalhe, você pode selecionar o formato do seu cursor. Para trabalhar no PCB layout, eu prefiro o cursor em forma de cruz. tem como você selecionar o formato do seu cursor. Lá no e-book Proteus, eu ensino como fazer isso, tá? Bom, então já temos três LEDs colocados aqui, três resistores. Agora, vamos para o resistor R5. Tá aqui o R5. E o LED D5. LED D5. Eu giro ele aqui. Pronto. Coloquei, tô colocando todos os LEDs no mesmo alinhamento, como eu já havia dito. Agora, vamos para o D4. Aliás, primeiro o R4, né? R4. Aqui o resistor R4. Vamos pegar esse resistor o D4. Colocá-lo aqui. Vou escolher uma melhor posição para ele. Vou agora pegar o D4, né? O diodo D4. 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 Vou rotacioná-lo. D4. D4. Então, estão ligados aí o R4 e o D4. Agora, vamos passar para o R3. R3. E o D3. 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 rotacioná-lo. Coloco aqui no mesmo alinhamento. Olha, o resistor R3 está em uma posição não muito favorável aqui. Então, eu vou girar os 180 graus. está aí. Agora, o resistor R2. Então, observa aqui onde o R2 está ligado. Vou rotacioná-lo a 180 graus. Vou pegar o D2. e colocá-lo no mesmo alinhamento dos outros. Está aí o D2. Falta agora o D1 e o R1. R1. vou rotacioná-lo 180 graus. vou pegar o D1 e colocar aqui e alinhá-lo com os demais LEDs. D2. Bom, quem falta posicionar? Falta posicionar o cristal. O cristal deve ficar próximo aos pinos 13 e 14. Olhando aqui no meu esquema. 13 e 14. Onde é que estão 13 e 14? 13 e 14 estão aqui. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Então, vou colocá-lo aqui nessa região. Vou rotacioná-lo. Essas linhas verdes são chamadas elásticas. Por que elas chamam elásticas? Porque quando você carrega o componente, elas esticam. em inglês, hastenet. Então, eu devo evitar cruzamentos entre elas. Mas nem sempre isso é possível. Então, eu poderia colocar esse cristal, se eu girasse ele aqui a 180 graus, eu ia provocar esse cruzamento aqui. Então, o melhor é eu deixar sem cruzamento. Bom, deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Vejam que eu estou sempre girando 180 graus. Lá no esquemático, eu posso espelhar na horizontal, que é o x mirror, ou na vertical, que é o y mirror. Se é essa mesma coisa aqui no PCB, layout, o componente passa para o outro lado da placa. Ele está pelo lado de cima da placa, passa para o lado de baixo. Então, isso é indesejável. Então, eu vou voltar para a situação anterior e sempre que eu quiser inverter horizontalmente, ao invés de inverter horizontalmente, eu vou girar 180 graus quando eu tiver no PCB layout. Lá no esquemático, tanto faz. Agora, vou colocar esses dois capacitores aqui. Um capacitor aqui, outro capacitor aqui. Eu posso dar zoom para facilitar a minha visualização. está aqui. E agora, vou colocar o conector da alimentação. Olha, outro recurso que eu tenho é selecionar ele aqui e vem aqui no drag objeto, arrastar objeto. arrasteira para cá. Então, está aqui o arranjo dos nossos componentes. Então, por esse conector J1, entra a nossa alimentação de 5V, ou seja, vem um fio de mais 5V e um fio terra lá da fonte, negativo da fonte. para a minha placa de circuito impresso. Bom, então, eu fiz uma distribuição aqui. Agora, eu vou mandar rotear isso aí. Vamos fazer o roteamento automático disso aqui. Bom, aí eu tenho que criar algumas regrinhas aqui. Net Classes. Aí, eu tenho aqui duas categorias de Net Classes. Net são as ligações, Power e Signal. Então, eu vou colocar Power com uma largura de trilha, uma largura de trilha de 30 milésimos de polegada, que é aqui, Trace Style, Trace Style, T30. Isso significa 30 milésimos de polegada. Neck Style, isso é quando eu utilizar pescoço, mas eu não vou falar disso agora, não. é pescoço inglês. Isso aí seria um afinamento da trilha para ela passar em dois pés. Não vamos mexer com isso agora, não. Então, vamos deixar isso aqui em noni, porque via Style, eu devo colocar o estilo de via compatível com a minha largura de trilha. Então, eu usando T30 para trilha, vou usar V30 para via. O que é via? Via é um furo metalizado, cuja função é conectar elétricamente dois ou mais layers diferentes. Então, vamos colocar V30. Top copper é o lado cobreado de cima da placa. Bottom copper é o lado cobreado debaixo da placa, onde vão as trilhas. Lembrando que essa placa nossa é dupla face. Você poderia fazer face simples. Essa placa, que é bastante simples, dá para fazer face simples tranquilo. mas o nosso objetivo nesse momento aqui ainda não é projeto de placa de circuito impresso. Vou mostrar para vocês como fazer, mas isso aí daria um curso à parte. Então, definimos para a categoria power. O que é power? Power são os terminais, são as linhas de mais 5 e de terra. Agora, signal, que é onde vão trafegar os dados que não são power. Vamos colocar uma trilha mais fina. Vamos colocar uma trilha T20. T20. O via style, vamos colocar V20. Ok. Ah, detalhe, as trilhas no lado de cima da placa vão ficar predominantemente na horizontal e as do lado de baixo da placa predominantemente na vertical. Mas isso aí pode ser trocado também, caso você prefira. Bom, feitas essas definições, nós vamos agora fazer o roteamento automático. Venho aqui, Auto Router e Begin Routing. Olha, as trilhas que aparecem na cor vermelha são do Top Copper, lado de cima da placa. As que aparecem em azul são do Bottom Copper, lado de baixo da placa. Então, ele fez o roteamento aqui. Bom, agora observa aqui o tamanho da minha placa e o tamanho do meu circuito. Está sobrando placa para pouco circuito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora fechar, eu vou fechar esse controle de placa meu. Agora, eu venho aqui na ferramenta seleção, clico aqui em um dos lados, arrasto aqui, olha, então, estou fechando, aqui eu estou fechando. Lembrando que tudo isso está explicado lá no e-book do Proteus. Nossa placa poderia ficar menor que isso. Aliás, quando você for fazer um projeto que vai virar um produto industrializado, você tem que ter em mente que quanto menor ficar o tamanho da sua placa de circuito impresso, mais reduzido vai ser o seu custo. como isso aqui é uma placa didática, nós não estamos muito preocupados com isso. Aqui, nós podemos escrever algumas coisas no Top Silk. Por exemplo, o que é a nossa placa? Por exemplo, eu posso escrever o nome da minha empresa, eu posso escrever o nome da minha instituição aqui, é Sempre Destop Silk. Então, vamos escrever aqui. Aqui, eu escolho o tamanho, vou escrever aqui em maiúsculo, Uni Alpha. Ficou pequeno, então, vem aqui, edito, eu posso colocar, aqui está com 100 milésimos de polegado, 0.1 polegada, vou colocar 0.3 aqui, tá? Isso aqui é a largura do meu traço, aqui, aqui eu posso colocar 100, 100, 100, TH, tá? Então, tá aí. Quero ver em 3D como é que ficou a minha placa. Clico aqui, nesse visualizador 3D, tá? Então, tá aqui, ó, a minha fila de LEDs, tá? O meu cristal, ó, é isso aí, ó, aqui eu posso movimentar por cima, veja que eu tenho trilhas e por baixo eu também tenho trilhas, tá? Posso colocá-la para girar também, né? Vem aqui no view, alto spin, né? Spin é giro, né? Então, eu posso ver a minha placa girando. Ok? Bom, então, está pronto aí o layout da nossa placa de circuito impresso. e aí tem